Eu vou contar agora pra vocês, vamos, classe WPB, classe CEP. Eu fico pensando em nós dois, cada um na sua, perdidos na cidade, no ar, empapuçados de amor, numa noite de verão. Ai, que coisa boa, eu vejo a luz, a sós, a toa, você e eu somos um caso sério, ao som de um bolero. Dose dupla, romântico de Cuba, livre, misto quente, sanduíche de gente. Eu fico pensando em nós dois, cada um na sua, perdidos na cidade, no ar, empapuçados de amor, numa noite de verão. Dose dupla, romântico de Cuba. Dose dupla, romântico de Cuba, livre, misto quente, sanduíche de gente. Dose dupla, romântico de Cuba, livre, misto quente, sanduíche de gente. Dose dupla, romântico de Cuba. Dose dupla, romântico de Cuba. E aí E aí